Galera, então hoje eu vou mostrar pra vocês aí como se lava o carro aqui em Nova Zelândia, né? Tem várias formas, tem aquela forma normal que você lava o carro dentro daquela ducha, né? E também tem essa forma aqui que é tipo um drive-in, mas você lava o seu carro e tem várias formas de lavar o carro, né? Então eu vou mostrar pra vocês como funciona. Tem um processo de jogar água, tem uma bucha, tem uma série de coisas aqui, tem até cera que você pode jogar no carro também. Valeu! Até mais aí, fica com o vídeo aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também fazer um comentário que é muito importante pra gente. Valeu, galera. Até mais. Tá, galera. Vamos começar essa lavagem aqui agora. Certo? Vou tirar aquela luz aqui. O negócio vai ser sério. É, espera. Então vamos lá. Hoje tá meio isolado aqui, mas geralmente isso aqui é bem limpo, né? Isso aqui é a vassoura que eles chamam aqui, né? O brush. E aí você vem aqui, ó. Apesar de estar sem sinais aqui, então isso aqui é a água. Essa aqui é a água com sabão. Essa daqui é a... Aquela vassoura, né? Farm brush. A água. E isso aqui, o que é isso aqui? Wash soap. Isso aqui é com sabão, na verdade. Então vamos lá. Então você pega aqui, bota um dólar. Vou começar com a água, né? Vou jogar a água. Ali tá pra estar a pistola d'água ali, ó. Gato d'água. Jogou aqui, apertou. E tem o número um. E tem o número um. Música Eu vou pegar aqui a batulha Aí vem aqui também, bota mais um dólar Um dólinha Com amor Geralmente o que eu passo, eu passo tudo rapidamente Depois eu volto passando de novo Para usar o máximo possível Para usar o máximo possível de sabão Para ficar com o carro Música 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 Vai gente, dá água né? Música Aí galera Aqui ó, se você não tiver moeda Você troca ó, tá vendo ó 10, 30, 20 dólares Você insere aí Anota aqui ó E vai vir trocado para você ó Mas sempre tem aquele trocadinho né? Na carteira Tem que dar Dá para lavar o carro assim dessa maneira Música 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 E aqui galera, é a parte para você aspirar o carro, entendeu? Aqui tem um esfregão E você aspira o carro aqui Beleza? Tem um rapaz usando aqui Mas aqui é o mesmo sistema Coloca dinheiro aqui Que você tem um tempo Para você aspirar Para você limpar o carro por dentro Valeu? Música Música E aí galera, aqui ó, esse VTNZ Esse aqui é o DETRAN Esse aqui é o DETRAN Aqui da Nova Zelândia Beleza? Só para título de curiosidade Aqui do lado da onde a gente está O DETRANZ Música Música Então galera, estamos aqui no centro de Monte Manganui Terminando de lavar o carro Um dia lindo Um dia lindo De inverno Hoje está aí seus 10 graus Mais um dia ensolarado Vai ser legal E vamos que vamos, né? Aproveitar o restante do dia aí de domingão De folga Para dar uma curtida Só trabalhar não dá não Mas Acompanhe o nosso canal lá Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E Aproveitar aí Os vídeos aí que eu estou fazendo Para você conhecer um pouco mais na Nova Zelândia Valeu galera Até mais Música 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 Música